Sua preciosa intercessão, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. O Evangelho, meus queridos e queridas, deste final de semana, apresenta a pergunta fundamental para todo o verdadeiro cristão, os discípulos já estavam há um ano com Jesus, ouviram as suas pregações, o efeito que elas produziam na vida das pessoas, viram os seus milagres, a libertação das forças do mal, as curas de todas as enfermidades, as conversões dos pecadores e experimentaram o privilégio da sua intimidade, chega então a hora de testemunhar porque o estavam seguindo, e ele faz duas perguntas, quem dizem que eu sou? E vós, quem dizês que eu sou? A primeira pergunta diz respeito a opinião do mundo, que infelizmente é sempre incompleta, imparcial, porque não experimenta Jesus na profundidade do seu amor. Nós ouvimos aí em Lucas 9,19, uns dizem que és João Batista, João Batista havia morrido, outros, Elias, os judeus, esperavam a volta do profeta Elias, porque no antigo testamento, ele foi arrebatado num carro de fogo para o céu, e eles completaram, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas, em outras palavras, eles acreditavam que Jesus era a reencarnação de alguém que já havia vivido. O mundo meus queridos, vê Jesus como um iluminado, um bom homem, o fundador de uma religião comparado a Malmé, Buda e tantos outros homens bons que fundaram tantas religiões, enfim, o mundo olha para Jesus como alguém para admirar, sem contudo, ter a influência prática, a influência para transformar a vida das pessoas. Porém, Jesus não aceita estas respostas e pergunta aos seus discípulos, como também hoje. Ele pergunta a cada um de nós, e vós, quem disseis que eu sou? Quem é Jesus para mim? O que é que significa eu ser cristão? O que é que significa eu ter sido batizado, ter feito a primeira comunhão, crismado, crismado, casado na igreja? Quem é Jesus Cristo? Uma ideia, simplesmente um personagem? Por que é que eu estou aqui? Por que me disseram que eu tinha que vir? Mas eu não tenho ainda esta convicção da experiência, do encontro com a pessoa de Jesus? E vós quem dizeis que eu sou? É a pergunta decisiva da vida de todos aqueles que desejam realmente estar com Jesus. E Pedro? Pedro responde como nós ouvimos em Lucas 9,20, o Cristo de Deus. Cristo significa ungido, Cristo significa aquele que está cheio do poder de Deus e que veio para ungir com o Espírito Santo. Portanto, meu querido e minha querida, quem encontra a Jesus é renovado com a força, o poder do alto, o poder do Espírito Santo e começa uma vida nova, descobre que será feliz somente seguindo a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é muito mais do que dizer eu fiz primeira comunhão e se transformou na última e nunca mais eu fui a Santa Missa. Seguir a Jesus Cristo é muito mais do que dizer eu fui crismado e daí se eu não me tornei testemunha daquilo que eu recebi, porque o crisma é justamente a confirmação do batismo pela força do Espírito Santo para eu ser testemunha viva de Jesus Cristo. Que vale dizer eu casei na igreja, se na minha casa Deus não habita, se a minha casa não é uma casa onde reina realmente o Deus Todo-Poderoso. Seguir a Jesus Cristo primeiro, é ser capaz de ter a experiência que Paulo teve. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Seguir a Jesus Cristo significa ter a experiência daquilo que nós ouvimos na segunda leitura de Paulo na carta aos Gálatas, que nos diz que nós fomos revestidos de Jesus Cristo, Jesus é uma pessoa viva, real, Jesus é aquele que nós trazemos dentro de nós, não como uma ideia, mas como uma pessoa que nos transforma ao ponto de nós nos tornarmos um outro Cristo pela sua presença em nós. Por isso, seguir a Jesus é seguir os seus ensinamentos, é não mais dizer que é difícil rezar todos os dias a Bíblia, é não mais dizer eu não tenho tempo para abrir a palavra. Seguir a Jesus Cristo significa descobrir que a missa não é simplesmente, ah se eu não for a missa eu vou para o inferno. continua, o Papa João Paulo II dizia que nós temos que falar para as pessoas isso e que realmente se nós faltamos a missa é pecado mortal, porém eu não venho a missa porque é pecado mortal, mas eu venho a missa por quê? Porque a missa como esse grande homem de Deus que o Papa Bento XVI amava, que o Papa Francisco citou o Romano Guardini, este grande homem de Deus, ele dizia a missa para ser entendida, nós temos que enxergar que ela é uma pessoa e quando nós estamos na missa, nós temos que estar justamente com o nosso olhar, onde está o olhar de Deus sobre o altar? O olhar de Deus está sobre o altar, como disse hoje a primeira leitura aí de Zacarias, que naquele dia viria uma fonte para a casa do Senhor e da casa do Senhor jorraria para todo o povo. O altar é justamente esta fonte da onde o olhar de Deus derrama todas as suas graças porque aqui se torna presente o único e mesmo sacrifício de Jesus realizado na cruz, aqui se torna presente Jesus por inteiro e a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida meus queridos é celebrada no altar e este homem dizia, se nós aprendemos a entrar na missa, nós muitas vezes entramos de qualquer jeito na igreja, nós muitas vezes entramos na igreja como se nós estivéssemos entrando numa danceteria, nós muitas vezes entramos na igreja como se a gente estivesse entrando em um shopping center, nós entramos na igreja já cumprimentando todo mundo e esquecendo do principal, nós entramos muitas vezes na igreja sem a consciência, quando as primeiras igrejas começaram a ser construídas no passado, os primeiros cristãos diziam a igreja é um pedaço do céu na terra, um pedaço do céu é tocar no solo sagrado, é saber que nós estamos entrando naquele lugar, nós estamos entrando naquele lugar aonde nós vamos ser tocados pelo poder de Deus, por isso esse homem dizia, nós temos que acompanhar a missa com o nosso olhar e o nosso coração, reconhecendo a nossa vida celebrada sobre o altar, primeiro Jesus fala conosco daqui, Ele fala, mas segundo nós temos que entender que Ele não fica somente na palavra, não fica somente na palavra, na boa intenção, mas Ele se torna presente aqui, e aqui a nossa vida tem que ser colocada, nós muitas vezes ficamos cantando, olhando para o céu, olhando para os cantores, olhando para o cabelo feio do carlão, e nós meus queridos, perdemos o melhor da missa, por quê? Porque mesmo cantando, quando o padre pega o pão, o pão é feito do que? Do trigo, do trigo que foi amassado e se tornou um único pão, e esses grãos de trigo representam a nossa vida, que está aqui também, para ser apresentada junto com o pão, o vinho é feito das bagas, da uva, que é amassada e se torna um único vinho, e a nossa vida está ali, e nós deveríamos cantando, olhar para o altar, acompanhar, colocando a nossa vida, quando o sacerdote levanta o pão e o vinho, colocar a nossa vida que está sendo também apresentada com as oferendas ao Deus Todo-Poderoso, descobrir que naquela hora, se nós colocamos a nossa vida na patena e no cálice, naquela hora em que o sacerdote pede o Espírito Santo, o Espírito Santo também vem sobre a nossa vida que nós colocamos no altar, portanto quando nós celebramos com o celebrante, quando nós participamos com o olhar, com o olhar e o coração, a missa se transforma na fonte de todas as graças, podemos entrar chorando e as nossas lágrimas são enxugadas, podemos entrar preocupados e saímos com esperança, podemos entrar feridos e nós saímos fortes, mesmo os problemas continuando, saímos com a certeza que Deus estará conosco, mas também nós recebemos graças surpreendentes, milagres inesperados, que são concedidos do altar, que faz jorrar todas as graças que nós necessitamos, então seguir a Jesus Cristo, é ter esta experiência apaixonada que não existe frio, não existe calor, não existe distância, não existe tempo, mas seguir a Jesus Cristo significa por causa da paixão que nós temos por Ele, nós vivemos os seus ensinamentos Jesus, e nós queremos nos alimentar dEle na Eucaristia, Jesus meus queridos não veio para ser admirado como um astro, Jesus não veio para ser um astro pop, não, Ele foi enviado pelo Pai para restaurar em nós a nossa vida divina, perdida por causa do pecado, nesse sentido Jesus se torna o médico e o remédio de Deus para a nossa vida, nós não podemos ficar indiferentes, hoje somos convidados a nos deixar curar, aonde nós estamos precisando de cura, primeiro nós precisamos ser libertados do pecado, nós vivemos em um mundo confuso, nós vivemos em um mundo que está perdendo todos os valores, nós vivemos em um mundo aonde a amizade é relativa, aonde o perdão quase não existe mais, nós vivemos em um mundo aonde as pessoas não se importam em fazer o mal para os outros, para obter vantagens, nós vivemos em um mundo aonde as pessoas se corrompem, as pessoas acham natural a corrupção, a desonestidade, não se importando com o mal que isso pode causar para outra pessoa, para outra pessoa, nós vivemos em um mundo aonde as pessoas dizem palavras que matam, mais do que a bala de uma arma nós vivemos em um mundo aonde as pessoas não se respeitam mais, é por isso, é por isso que nós precisamos permitir que realmente Jesus entre em nossas feridas interiores, precisamos deixar que Jesus entre para nos tornar realmente Ele, Cristo não sou mais eu que vivo mas é o Cristo que vive em mim, ser curado significa ter a grande certeza que Ele tem o poder de tirar aquele que está dominado pelo vício do álcool, das drogas, Ele tem o poder de tirar desta escravidão, ser curado significa acreditar aquilo que o Papa João XXIII dizia, não fique olhando as falhas e erros do teu passado, mas aprenda a olhar para a frente para aquilo que te sobra, e isso é verdade, nós perdemos muito tempo culpando a gente mesmo por causa do passado, culpando pessoas, culpando circunstâncias, ah meu casamento não deu certo, ah meus pais isso, patrão aquilo, eu fiz isso, ah a vida não é aquilo que eu esperava, perdemos muito tempo, o hoje é aquilo que nós temos e o amanhã está nas mãos de Deus, e o hoje nós podemos transformar no hoje de Deus para a nossa vida, por isso Deus tem o poder de nos dar a coragem de continuar lutando, Deus tem o poder de nos dar o xalom, a palavra xalom na Bíblia nós traduzimos como paz, mas é uma tradução meio errada, porque não significa simplesmente aquela pazinha, né, que não tem conflito, desculpe até, né, pazinha, é aquela paz, a gente imagina que paz é não ter problema, isso não é verdade, a paz xalom, quando as pessoas dizem xalom na Bíblia, significa que Deus te preencha com a presença dele, que Deus tire toda a insatisfação do teu coração, na Bíblia quando alguém saudava e os judeus saudam as pessoas com xalom quando chegam, é desejar que Deus te abençoe e te preencha, para que você não seja mais triste, triste, desanimado e fraco, por isso meu querido e minha querida, uma das melhores definições daquilo que significa a transformação de Jesus, é dada também pelo apóstolo Paulo, eu talvez seja o único devoto de São Paulo, né, eu talvez seja o único, porque a maioria das pessoas lembra de São Paulo da Bíblia, mas ninguém lembra de São Paulo como, né, um santo, um grande homem, né, e a maioria das pessoas é devoto de quem? De São Judas, né, do Santo Expedito, de tantos outros santos, o coitado de São Paulo, né, é só lembrado ali por causa dos textos da Bíblia e alguns até ficam bravos com ele, porque às vezes ele dá umas chicotadas lá nas cartas dele, mas o grande São Paulo, e segundo um psiquiatra americano, ele foi talvez São Paulo o homem mais equilibrado que existiu depois de Jesus Cristo, São Paulo, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 17, capítulo 5, versículos 17 e 18, todo aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, isto é, quem está em Cristo, não se deixa mais contaminar pela amargura, pelo ciúme, pela inveja, pela mentira, pela desonestidade, pela dificuldade de dar o perdão, quem está em Cristo, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, não precisa mais ficar fofocando, tentando destruir a vida dos outros, mas quem está em Cristo, está cheio desta presença de Deus, quem nasce de novo, encontra a paz em Deus, a paz consigo e a paz com os outros, mesmo que os outros continuem fazendo o mal, porém, meu querido, o Papa Francisco falando para os leigos da diocese de Roma, ele disse, sede portadores de Jesus nos bairros, nos lugares de trabalho, em toda parte, onde as pessoas se encontram e relacionam, e ele termina dizendo, o verdadeiro cristão não é egoísta, isto significa, ser cristão, significa, não guardar somente para si, aquilo que nós recebemos, ser cristão significa levar para a nossa casa, pelo exemplo, primeiro e depois pelas palavras, ser cristão, não significa ficar discutindo com religião, outro dia veio uma pessoa de uma outra religião, querendo discutir comigo e falar que a religião dele era melhor do que a minha, e eu falei assim, um instante, você crê em Jesus Cristo? e ele olhou para mim, claro! e eu olhei para ele e falei, ótimo, eu também, e porquê que nós vamos ficar aqui discutindo? você crê, eu creio, nós cremos e portanto eu também sou crente, o senhor é crente? sou, sou, porque eu creio, amém? sou crente católico, mas a palavra crente não é membro de outra igreja, a palavra crente significa aquele que crê, eu creio, mas eu creio não em qualquer coisa, eu creio em Jesus Cristo, meu senhor e meu salvador, amém? então veja, meu querido, é importante que a gente leve, espalhe, que em todos os lugares que a gente estiver, mais do que nunca, nós precisamos ser sal, que dá sabor, luz, que ilumina, mas para isso, nós precisamos primeiro mostrar, nós precisamos mostrar que nós encontramos a Jesus e que ele realmente modificou a nossa vida, nos deu paz, alegria, confiança, esperança, nos tornou homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vivem realmente a palavra de Deus, e fazendo isso, nós veremos como a nossa fé, ela se tornará uma fonte realmente de presença de Deus, uma fonte que derrama este amor, que joga daquele coração de Jesus que foi aberto pela lança, mas joga com infinitas graças, para que nós, meus queridos, possamos realmente ter a certeza, a melhor decisão que nós podemos tomar em nossa vida, é a decisão de abrir o coração, para que Jesus reine em nossa vida, amém? Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e repita comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e que sozinho não sou capaz, de viver a vida nova, por isso agora, por isso agora, eu te convido, a entrar em meu coração, a ser o meu Senhor e o meu Salvador, enche-me com o Espírito Santo, para que eu possa ser, nova criatura, amém? Tchau, tchau.